Olá, filhote! Estou passando aí para convidar vocês nesse lindo ritual da chave da fortuna na linha de Obará, na linha de Exu do Ouro, que será realizado no dia 29 de janeiro, numa linda lua cheia. Obará prosperidade, Obará saúde, Obará felicidade, Obará dinheiro, Obará prosperidade, Obará saúde. A chave da fortuna, porque é uma mistura de transformação, de transmutação, de fé, de caminho, que é onde todas essas energias, elas vão estar reunidas nesse ano de 2024. Obará prosperidade, Obará... Obará é o senhor da prosperidade, ele é o senhor da riqueza, da fartura, né? Então, nesse ritual, eu vou estar fazendo todo um ritual ligado à linha da fortuna, na linha de Obará. Vai estar sendo colocado o nome dos filhotes, o nome de todos vocês, dentro dessa moranga, dentro desse trabalho, em prol da prosperidade, em prol da fortuna, né? Que a gente já entre o ano ligado a essa fortuna, a esse caminho cheio de muita prosperidade. E se vocês observarem também, é o ano 8, então é o ano regido da prosperidade. O 8, ele simboliza o universo, ele simboliza a prosperidade, ele simboliza a força de Oxalá. Então, o número 8, ele conecta e traz pra nossa vida toda a transformação, todo um caminho cheio de prosperidade. Então, nesse ritual, eu vou estar dando uma palestra, no meio ali do ritual, sobre a energia do ano 8, né? Do número 8, a importância que esse número nos traz, a importância que esse número irá nos trazer e nos colocar diante de grandes merecimentos. É um ano de vitória, é um ano de transformar, né? É a chama da violeta, é a transformação, é a cura. Se a gente trabalhar no lado e na sintonia de um ponto positivo, vocês só vão atrair o que há de melhor, porque é um ano da caridade. Então, se você doa o amor, automaticamente você vai receber tudo o que há de amor, tudo o que há de bondade, dentro dessa linha de 2024. Muitas pessoas pensam, a prosperidade é só o dinheiro? Não. A prosperidade, ela tá ligada numa junção, onde eu sempre friso isso. A felicidade, a prosperidade, ela é regida de paz, de compaixão. Então, nesse ritual, a gente vai estar pedindo numa junção, principalmente aos vícios de droga, aos vícios de álcool, aos vícios, né? De mau comportamento. Então, a prosperidade, ela tem que vir por completa, filhotes. E esse ritual é um ritual que a gente vai estar pregando tudo isso, alinhando também a retirada dos vícios, né? Então, esse ritual, ele é realmente a grande virada, né? Ele é a chave de uma grande fortuna. Porque uma pelo ano e uma pelos dirigentes, né? Que vão estar nesse ano. Então, lembrando que a prosperidade não é só o dinheiro. E sim, a paz interna, a paz espiritual, a paz da saúde. A paz em todos os sentidos. A paz, ela tem que começar do lado da espiritualidade. Família, dinheiro, trabalho, né? A paz interna. Então, a junção por completo, filhotes. É um ano de muita prosperidade. Mas é um ano também, filhotes, que vocês têm que ter o otimismo. Têm que ter a fé. Têm que ter o descerlimento de correr atrás dos teus objetivos. De ter o alinhamento, de um equilíbrio voltado à linhagem da fé. Porque ele é voltado à fé, filhotes. E por ser um ritual da fortuna, né? Eu peço a vocês que providencie uma chave, né? Tanto pode ser uma chave desse tamanho, né? Pode ser uma chave desse tamanho. Essa aqui eu já tenho há muitos anos, essa chave. Pode ser uma chave desse tamanho. Ou pode ser a chave da sua porta de residência mesmo. De repente, eu quero cruzar a porta do hall da minha entrada. Eu quero cruzar a porta da minha sala. Ou do meu carro. Ou você pode, literalmente, comprar uma chave dessa mesmo, né? Que encontra nessas lojas de acessórios residenciais, né? Para casas. Ensinando vocês como trabalhar com esse amuleto de sorte que é a chave. Então, vocês providenciem. Tanto pode ser uma chave desse tamanho, né? Ou a chave da própria residência de vocês. Se for a chave residencial, a chave que você já usa todo dia para abrir a tua porta, vai ser melhor ainda. Porque você já pode utilizar ela como um amuleto de sorte. Porém, sendo aberta e movimentada pela tua vida todos os dias. Então, ainda é melhor ainda. Nesse ritual, e como todos os rituais, eu vou estar ensinando um banho. E esse banho é o banho da fortuna. Nesse banho da fortuna, eu vou precisar que vocês providenciem oito moedas, uma flor de girassol, tá bem? Vou precisar da flor do girassol. E oito folhas de louro. Eu vou ensinar um banho de fortuna, né? Um banho de prosperidade, um banho da fortuna. Então, vocês que querem participar do adoçamento, mandem as fotos com antecedência, né? Para o papo de axé. Como o adoçamento, ele é totalmente voltado à linha de Ubará, a linha de Mamãe Oxum, a linha de Padilha, né? E também a Pombogira do Ouro. Eu preciso que vocês me mandem as fotos do adoçamento, assim como a foto do painel, né? Dias antes, né? Tente não trazer as fotos do adoçamento no dia ali. Porque quanto mais rápido vocês mandarem as fotos do adoçamento, melhor vai ser para vocês. Para que vocês possam aí, ali, já serem temperados antes do ritual começar. Dias antes, né? Então, vai ter o adoçamento e também vai ter aquela linda fogueira que é relacionada à queima dos carmas. Então, filhotes, eu conto com todos vocês nesse ritual maravilhoso da chave da fortuna que será realizado no dia 29 de janeiro. Um beijo de estrela para vocês! O Bara Prosperidade, O Bara Saúde, O Bara Felicidade, O Bara Dinheiro, O Bara Prosperidade, O Bara Saúde, O Bara Felicidade, Ou para dinheiro